Vai ser aqui que a bola vai rolar 8 horas da noite e o prêmio, na verdade, quem vai ganhar são as pessoas que precisam, pessoas necessitadas, por isso que é o Jogo do Bem. Eu tô com um time massa aqui que vai falar sobre esse evento da primeira edição do Jogo do Bem, vai ter um show de futebol e também um show de solidariedade. Tá aqui o meu xará, Lucas Betinho, meu amigo Flávio aqui também e o Gustavo Gago, eles estão organizando, o Gustavo também vai jogar aí, ele disse que era bom, que só com a bola no pé e é isso que a gente vai ver quarta-feira a partir das 8 horas. Deixa eu conversar aqui com o Lucas e com o Flávio que estão organizando aí, de onde é que surgiu essa ideia e qual a motivação principal desse Jogo do Bem, um jogo beneficente que traz, como eu disse, esse apoio para as pessoas que mais precisam. Rapaz, primeiramente, boa tarde aí. Esse jogo já era um sonho, já que eu queria realizar aqui em João Pessoa, que passava o tempo eu vi os jogadores lá do sul fazendo e aqui nunca tinha visto ou especulado um jogo com as influências com os jogadores e aí é um jogo mais para, pensando mais nos familiares, o pessoal da comunidade aí, é isso aí. Como é que deve acontecer e quem é que vai participar desse jogo? Ah, vai vir os jogadores Douglas Santos, Hulk, vai vir Vitor Ferraz, o goleiro Júlio César, Scorintas, vai vir o Gago, VT Quebradeira, Suami Marques, Lucas Luqueta, muitas influências aqui da cidade. Povo reunido com a intenção de ajudar, não é isso? Com certeza, sempre na intenção de ajudar o próximo. Aí tá certo. Agora, Alexandre, Alexandre, não, Flávio, Flávio, como é que vai funcionar? As pessoas podem assistir o jogo? Como é que deve acontecer? E também a questão da arrecadação de alimentação. Olá, primeiramente, boa tarde. Esse sonho que nós tivemos, vamos reunir essa turma. E quem pode assistir? Você que tá em casa, pelo Instagram, pode acessar lá, Jogo do Bem. E você que quiser vir aqui pessoalmente, traga aí dois quilos de alimento não perecível. Você vai estar ajudando aí milhares de famílias entre Mangabeira, nas comunidades aqui de Mangabeira. E você pode, assim, também estar se doando, né? Ajudando a gente, curtindo lá a nossa página, Seja Vida, Jogo do Bem. E assim você pode estar contribuindo e ajudando também. Vai acontecer aqui na Vila Olímpica do Valentino, a partir de oito horas. O pessoal chega um pouquinho antes para garantir o espaço. Tem uma arquibancada aqui preparada, já esperando essas pessoas que vão participar e vão assistir, né? Além de um jogo muito bacana com pessoas, de fato, que são muito conhecidas, né? Além de ver esses jogadores, influência de um modo geral, também vai estar ajudando, que é o intuito principal, né? É isso mesmo. O intuito principal é estar ajudando as famílias carentes do nosso João Pessoa, né? No nosso bairro de Mangabeira. E também está dando um apoio, né? Um apoio moral, justamente nesse final de ano, né? Já passou o Natal, muita gente sentindo falta aí, essa pandemia. Mas, graças a Deus, se reunindo a turma do bem aqui, para estar levantando a bandeira, né? A bandeira do Natal sem fome, de um ano melhor, né? De vidas com a barriga forrada, que é o que importa, né? Vida gerando vida, não é isso? É verdade. E é uma ação muito importante que vocês estão fazendo agora. Inclusive, parabéns, é muito bacana. Não só vocês, né? Como todo mundo que vem jogar, vem no mesmo intuito. Agora, fala de novo aí a escalação, quem de fato vai estar aqui. Porque muita gente, claro, também vem curtir aí a presença ilustre, né? São presenças ilustres, de fato, aqui. É, vai estar conosco o Gago Mangabeira, né? Influência top aí de Mangabeira. Está também o jogador Hulk, né? Foi confirmada a presença dele. Douglas Santos também foi confirmado. O atleta paraolímpico, como é que é o nome do rapaz? Já Petrúcio já confirmou também, né? Enfim, vai ter uma turma aí top para estar jogando aqui, juntamente conosco aqui. Inclusive, Gilbala também já confirmou também com a gente aqui agora, né? Graças a Deus está vindo muitas pessoas. Você que quer participar, vem também. Vem participar conosco. Está aí, confirma aí sua participação. E vamos estar dando as mãos para estar ajudando pessoas que realmente precisam. Amém? Amém. Agora vamos ver se o Gustavo aqui, ele tem pinta de jogador. Ele chega no estilo de jogador, vamos ver se vai de fato jogar. Como é que deve ser aí, quantos gols vai fazer, que posição você vai jogar amanhã? Rapaz, jogar, jogar, não jogo não, né? Só arranhar. O negócio é só gravar a história e fazer os outros rios, né? Mas vamos tentar aqui dar uma jogada, né? E com pensamento melhor nas famílias, né? No jogo menos eficiente, para que a gente possa arrecadar uma quantidade top para a galera. E fazer também o povo ir. Você que quiser vir, tirar foto com o Gago, tirar foto com vários outros influentes que vai estar presente aqui, é só vir amanhã às 8 horas aqui presente. Daquele jeito. Tamo junto. Aí está certo. Além do Gago, como a gente já falou, vai ter aí diversos jogadores que são profissionais, que são paraibanos, que estarão aqui presentes no jogo. E também outros influentes, o Ami Marques, Gilbala também, nosso parceiro aí Gilbala também vai estar por aqui. Além de outros, tem muita gente que vai vir para cá participar e de fato é uma corrente do bem que deve ser seguida aí como exemplo. O campo está vazio agora, mas a partir das 8 horas vai estar com um show. Um show de bola e também um show de solidariedade.